Ela se foi quando eu era pequeno Lembranças embaçadas não me lembro Bem de nada, mas sei que sempre pude Ver almas, ver almas Tudo mudou naquele dia Um rol atrás da minha família Devo aceitar ou morrer Claro que eu aceitaria O seu poder é estranho que não é nada estranho pra mim Pois desde pequeno já podia ver tudo isso e ouvir Espíritos que se comunicavam e caminhavam por aqui Me treine pois agora preciso te substituir Chirigami e zumbis de total Essa sonda me ajuda, muito bem ajudou Mas ela não podia dar o seu poder pra mim O que foi acusada apenas por salvar a mim O poder dele é bem maior Esse espiritual me reprime O irmão dela tá caçando Diz que ela cometeu o crime O que eu levado eu não posso deixar Ela me salvou então devo a salvar O treinamento que se curará Espada teu nome eu preciso clamar Em três dias vai ser executada Em três dias invasão Na sociedade das almas Trata de execução há de acontecer Pousamos aqui invadindo o Gotei 3 Você quer uma boa batalha Entre eu e tu Tudo nesse corpo Com o gó de própria mão Deixar ela nesse estado Nem devia ser eu aqui Você que a devia ter sal O teu orgulho não é nada Eu sei bem o que eu sou Sei que não sou o mesmo de Young Jackson O Gardejão Tá venceu de mim Mas de novo não vai Teu poder quita em mim A diferença cai Será que cê pode? Será que é capaz? Vamos decidir isso logo Essa é minha pancária Eu acho que sou uma Carcaça vazia Perdida, sem alma, sem nada Oh, 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 oh Sou só eu e tu Oh, 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 oh Sangue é tu Cê não pode me ver Tem alguém no meu lugar Esperando o amor Que eu me maçará Entre deuses da morte O que eu sou O que eu sou Rítido Mas emzoa Nossa invasão a seu favor Manipula o outro de todos Buscando o Hulk e o Kua Ele é uma grande ameaça Me ajudarei na batalha Rolam agora a hunkers Com as máscaras arrancadas Eu me vejo em desondagem Uma fera no combate Liberado do meu poder Agora mudando o Sars Para o Orihime Puxa a proteger Bate no eco-mundo Iniciamos o resgate Mas com esse golpe fatal Vindo do quarto de espada Pede pela batalha Eu estupro em máscara o minha cara A diferença é gritante Me vejo cara com amor Não vai dizer que cê pode Com a forma do vasto morro Só com o balanço da espada Pede o seu braço remoto Ximigami não rola O nome que se descontrola Só nega a chance Pois não me azampado em dor Dias vem me purizo Em manipulação não dor Meu pai China em caminhas Explica quem eu sou Os membros derrotados Então nada adiantou Sempre esteve um passo à frente Pela área Minha vida inteira treinando Em um certo lugar No passe de outra maneira Você era a batalha fina Então eu não posso ser frá Vai me ensine logo e Rescita o último passo Te retiro Vamos lutar em outro lugar Lutar não Eu acho que eu vou te humilhar Só com a mão Eu paro esse ataque seu Queria ser Deus Mas que patético esse Deus Então nem tenta Cê nem vai sentir o rei Atsu Que cara é essa Você tá desesperado Evolui novamente Mas ainda não é páreo Lamento Mas ainda não é páreo É que definitivamente O imortal não vai morrer Só que definitivamente Você não pode me vencer Não se faz necessário Sacrificando o poder inteiro Eu acho que sou uma Carcaça vazia Perdida Sem alma, sem nada Sou só eu e tu Cê não pode me ver Tem alguém em meu lugar Esperando a hora Que eu me mascarar Tem deuses da morte De o que eu sou O que eu sou Ritmo